Aconteceu no fim de semana o quarto Beer Fest, encontro de cervejeiros artesanais de Paracatu. Boa música, cerveja e gastronomia. A Beer Festival, encontro de cervejeiros artesanais de Paracatu, aconteceu no dia 8 e 9 de setembro, no Largo do Rosário, no centro, com apresentações de bandas e saborosas comidas. Vários cervejeiros se apresentaram às mais diversas cervejas artesanais com sabores marcantes e diferenciados. O primeiro Festival de Cerveja Artesanal de Paracatu reuniu cervejeiros de todo o Noroeste de Minas. O Festival de Cerveja Artesanal aconteceu com o propósito de unir e fomentar o mercado da cultura cervejeira da região do Noroeste de Minas Gerais, que atrai cada vez mais adeptos e admiradores do Brasil. Foi uma oportunidade de conhecer as novidades, experimentar estilos, apreciar os rótulos favoritos e tirar as dúvidas com os expositores cervejeiros.